Fala galera, Game pra PC na área trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estamos de volta aqui com o Need for Speed Payback Galera, hoje eu fui abrir o Need for Speed Payback E tava aparecendo aqui pra mim um carro abandonado disponível Tô até mostrando pra vocês a localização aqui no mapa Ele está aqui ó, o carro abandonado, como vocês podem ver aqui na frente É uma BMW M3 E30 Vou até mostrar de novo né, vou dar um zoom aqui na... vou tirar o zoom Ele tá aqui nessa parte de baixo, na parte da cidade Bem nessa localização aqui ó, vocês vão achar certamente aqui Beleza? É o carro abandonado na semana e o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui e vamos dar fuga com ele, bora lá Bora lá então, a gente tem que levar o carro para o REV Tô indo pelo lugar errado né Vamos ver se os gambé vão ficar na nossa cola ou não né Porque é, eles vão ficar sim, com certeza Esse aqui não é o primeiro carro abandonado que eu pego Então eu já tô meio que ligado como é que funciona o negócio aqui A polícia é bem chata E esses carros que eles dão para a gente são bem fracos, são bem lentos Só que talvez esse aqui não seja de drift né Porque o Enche 7 quando eu peguei Ele era de drift, eu nem sabia, me ferrei pra caramba Mas beleza, a gente tem 5,40 km para chegar até lá Vai ser uma viagem e tanto Tá mais com a polícia no nosso pé e vamos ver o que tá rolando aí né É, essa polícia aqui não é tão chata que nem a do Monster Hunter Mas às vezes consegue chegar meio que perto Em questão de dificuldade Só que lógico né, é bem mais fácil com certeza Olha só cara, a polícia de Dodge Charger parece Já quase errou o caminho, olha só velho É meio chato essa polícia, com certeza Cuidado bastante né Que esse cara for preso vai ter que reiniciar esse aqui então Ainda tem esses caras com inibidor ainda Eles escanecam aquele símbolo em cima Diferente desse escudo Eles usam um inibidor que deixa o carro Os painéis todos voados E o carro pode até parar Depois de um tempo Olha lá, já detonei com o cara Tá bem Terra demais aí Conforme o carro para Tu perde a missão né Com certeza Só que a lei da física em questão de Detonação de polícia é meio Meio errada aqui Mas faz parte né O que vale a diversão Com certeza Vamos dar uma entrada aqui velho Esse cara aqui não anda cara Olha só cara A polícia vira papel mano É muito exagerado o jeito que nós capotamos Eu vou zoar lá a polícia já usando inibidor Cara essa polícia ali é muito chato Olha só velho o camburão Os caras mandam até camburão em cima da gente velho É muita nostalgia isso aqui Caramba velho Olha lá mais um Já ferrou com ele Não vale nem para imaginar que um carro desse tamanho Ele tem essa força né Mas cara só no payback mesmo Com certeza Mas é bem divertido Não vou enganar vocês que é bem divertido Enquanto isso Vamos destruir a polícia né Vamos destruir a polícia Porque é a única coisa que a gente tem a fazer Eu já fugi delas É sério mesmo Caramba velho Pô Com o X7 eu sofri pra caramba Mas muito Como é que o cara era para Drift E as polícia estavam bem chatas Mas aqui velho Vou até mostrar pra vocês Que tá no level difícil aqui Só que eu não sei se tem muita influência né Caramba Já até me fez Pô Vamos cortar caminho pelo mato vai E assim a gente chega mais perto lá E é Esse esquema também é um pouco bugado Que quando tu vai chegando perto do objetivo A polícia ela some Ela meio que Deixa tu fugir Esse que é o bem engraçado Bom E falando desse carro Cara É um carro bem bonito Em questão de visual É bem top mesmo E bom No próximo vídeo que eu for trazer no payback Eu vou trazer turnando esse carro Que eu acho que vai ficar top demais velho E vai ser até bacana Porque Vai ser um primeiro vídeo Turnando um carro né Na verdade Não ia ser Desse carro que eu ia trazer Turnando Mas Já que é o carro abandonado da semana né Caramba Só criaram 500 moncinhos desse O cara falou Mas voltando ao assunto né O cara me interrompeu ali Como eu não tunei carro E não ia ser esse carro Que eu ia turnar Mas Então vai ser ele Daí no próximo vídeo Eu vou trazer turnando ele Eu acho que vai ficar bem da hora velho Esse carro é Como eu falei Cara É um carro lindo Demais Mas galera No vídeo de hoje era isso Se gostaram Já sabem Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for Esquivel Compartilha o vídeo Para ajudar na divulgação Me siga nas minhas redes sociais Os links estão na descrição do vídeo E os parceiros do canal Se inscrevam lá Fortaleça Os links vão estar na descrição do vídeo também Beleza? Falou E até mais Tchau 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 Tchau